Música Aconteceu de 19 a 21 de abril na cidade de Garanhões, no agreste pernambucano, a quinta edição do festival Viva Dominguinhos. O evento atrai milhares de turistas que, além de curtir o festival, aproveitam a estadia para conhecer os pontos turísticos da Suíça pernambucana. A Polícia Militar de Pernambuco montou um grande esquema para garantir a segurança de todos, durante os três dias de festival. Através do policiamento motorizado e a pé, o efetivo do 9º Batalhão realizou o patrulhamento ostensivo em toda a Praça Dominguinhos, principal polo de atrações do evento, assim como nos pontos turísticos da cidade, além de contar com um posto de comando integrado montado ao lado da praça. Os turistas e a população local puderam apreciar 27 atrações artísticas, locais e regionais, além de projetos e oficinas culturais, que foram distribuídos em outros espaços da cidade, e sem contar o friozinho característico do local. Música Polícia Militar de Pernambuco. Nossa presença. Sua segurança. Música Música Tchau.